Temos um 10-10. Vendas de narcóticos. Preciso de agentes no Central Park. Respondam. Tráfico e criminosos. Sempre vendido. Começou uma manutenção. Tráfico vai matar a gente. Pegue a aranha. Vocês são tudo bem pinzinhos em treinamento? Que amor! Não! Seu fracote! Não chora quando quebrar seus ossos. Então eu fiz que realmente estava de olho nesses traficantes de meia tigela. Espera aí, que sentimento é esse? Será que é... saudades dele? Todas as unidades 10-34. Repito, delito reportado. Preciso de unidades no Central Park. Só covardes atacam uma pessoa em defesa, sim. Tenta adivinhar o que eu acho de valentões. Não é assim, Shining. Adoro espalhar os valentões. Tenta adiós!